Mais que a luz do dia Muito mais que o amor Bem maior que o mundo Com a fada no meu coração Muito mais que o tempo Mais que a solidão Bem maior que a noite A saudade no meu coração Mas as que em você me aparecem Parece que tudo mudou O seu riso contente Entretando de volta a ilusão O seu tempo que mais que a alegria O seu tempo que tempo parou Lá no fundo do peito O meu coração se iluminou Muito mais que o tempo Mais que a mercidão Bem maior que a vida Com a imagem no meu coração Mais que a melodia De uma canção A felicidade iluminou A felicidade iluminou o meu coração É que hoje você me aparece Parece que tudo mudou O seu riso contente Traz a luz de volta a ilusão O seu tempo que mais que a alegria O seu tempo que mais que a alegria O único que eu faço isso não É que hoje você me aparece Parece que tudo mudou O seu riso contente Traz a luz de volta a ilusão Já tem o que é mais que alegria Já tem o que o tempo parou Lá no fundo do peito O meu coração se iluminou Daqui hoje você me aparece Fale bem que tudo mudou O seu riso contente Traz a luz de volta a ilusão Já tem o que é mais que alegria Já tem o que o tempo parou Lá no fundo do peito O meu coração se iluminou O seu riso contente Traz a luz de volta a ilusão